Com pouco mais de 8 mil habitantes, a 105 quilômetros da capital Porto Velho, a cidade de Itapuã do Oeste é gerida pela produção pecuária e mineração. 95% das propriedades existentes no local são relacionadas à criação de gado e gêneros alimentícios, como Francisco, que viu seu terreno ser modificado através do projeto de recuperação de áreas degradadas do Centro de Estudos Rio Terra. Não tinha vegetação e a margem do rio era desprotegida. A partir do momento que a gente entrou com a atividade de isolamento da área e de plantio, essa área está sendo recuperada aos poucos. Essa área aos poucos vem sendo recuperada com o plantio de espécies nativas e frutíferas florestais. É bom demais, né? Compera a área do Bê do Corrego, né? É bom demais essa coisa aí. Qual a diferença hoje? Ah, hoje... Você vê que aí em casa não tinha desmatar até o Bê do Rio e tudo, né? Agora fazendo serviço aí fica bom, né? Nas áreas onde há a criação de gado, a desestruturação do solo. Já nas margens do rio que cerca o terreno, a recuperação com cerca de 0,8 hectares. Quantidade de terras quase comparado a um campo de futebol. A gente procura trazer a realidade que seria de uma floresta natural, né? Então isso é intercalado. As espécies aqui nessa área foram usadas 36 espécies florestais diferentes entre pioneiras e espécies de clímax. O que é isso? As espécies pioneiras são as que vão se desenvolver primeiro e que vão ter uma sucessão pelas de clímax. A função das pioneiras é fazer sombra. Aqui está o exemplo de uma espécie pioneira, que é um muricinho, então ela vai fazer sombra e ciclar nutrientes para que as outras, as espécies tardias se desenvolvam. Se desenvolvam. Então aqui nessa área que já tem dois anos de recuperação, a gente já tem um início do que seria uma floresta. Então já com as folhas, pedaços de galhos, frutos que são ciclados, que caem no solo, eles estão se tornando nutrientes para as outras plantas que estão vindo. Uma proposta multidisciplinar criada para trabalhar a resistência das microbacias em torno da Floresta Nacional do Jamari. A recuperação das matas ciliares proporciona a fixação de carbono e implementação de SAFs, que além de trazer ganhos dos serviços ambientais, gera renda às famílias beneficiadas de Itapuando Oeste e Cujubim. O projeto começou em 2009 e nesse período nós já cadastramos mais de 200 propriedades entre Itapuando e Cujubim e 36 hectares foram recuperados em 17 propriedades. Essas são áreas prioritárias de APP, de beira de margem de rio, recuperados com mata ciliar. Então são 36 hectares com 4 tratamentos diferentes para recuperação que estão sendo pesquisados durante esse período para gerar modelos para a região, já que a literatura técnica de recuperação de áreas está mais centrada no sudeste do país. A própria Floresta do Jamari é quem proporciona as sementes para a recuperação dessas áreas e abastece o viveiro do projeto. A trilha de pedra, com 2 quilômetros e 223 mil hectares de mata, é possível observar as 456 árvores marcadas em mais de 35 espécies diferentes, apenas para o projeto. Elas recebem uma marcação. Nós já marcamos mais de 400 matrizes aqui. Essas matrizes são identificadas aqui, nós estamos nessa estrada aqui, nessa trilha. Está certo? Então, quando qualquer pesquisador quiser chegar aqui e identificar uma árvore, a gente tem essa marcação, por exemplo, lógico que não está aqui nesse mapa, mas eu sei lá no computador qual é a espécie, que é a número 126. Aí eu vou ver lá, Copaíba, vamos dar um exemplo. Depois, se eu quiser saber onde estão marcadas todas as Copaíbas, eu vou, e aí eu tenho a base já referenciada e eu posso trazer, e tenho a marcação de satélite onde estão todas as árvores. Então, se qualquer pesquisador quiser chegar aqui e falar, eu quero fazer um estudo da espécie tal, nós trabalhamos com 35 espécies marcadas. Se eu quiser fazer um estudo da espécie tal, ele vai, vai chegar aqui dentro, ele vai ter todas as informações georreferenciadas, ele vai poder andar exatamente já onde estão as árvores, sem precisar procurar. Isso é um aspecto. Outro aspecto importante desse trabalho aqui, é que é para a gente observar o período de floração e frutificação das árvores. Para a gente poder saber quando é o período de coleta, que nem isso se sabe aqui na Amazônia, Marina. Então, assim, para a pessoa poder coletar a semente, é lógico que ele tem que saber quando é. Mas você viu o técnico falando, às vezes de 4 em 4 anos, algumas de 2 em 2 anos, outras de ano em ano, mas isso não está organizado. Então, assim, hoje é na sorte. Eu venho aqui e vejo, ah, tem semente, eu coleto. Mas o que a gente quer é estabelecer. Não, olha, o IP são de tantos em tantos anos, a Copaíba de tanto em tanto. Aí, sim, a gente começa a ter conhecimento suficiente para a gente trabalhar a questão de banco de sementes e uma série de outras coisas. Já tem uma expectativa de quando isso pode acontecer? Bom, os trabalhos estão andando. A gente espera que até o final do projeto, né, a gente já dê passos bem importantes e significativos com relação a isso. A gente espera que com relação a isso. A gente espera que com relação a isso. Obrigado.